E vamos ao anúncio de hoje, dessa vez um Fusca 1300, 1976 na cor marrom savana. As cores dos anos 70 são sempre assim, né? Chamativas. Essa aqui lembra um pouco o abacate. É um marrom meio esverdeado. O carro tem boa apresentação de pintura, não é um carro de coleção, tá, pessoal? É um carro usado em bom estado, bom aí pra quem tá querendo começar no antigo mobilismo, pois tem mecânica 1300, já possui ignição eletrônica e também alternador. E, ó, pneusada toda em bom estado, nas medidas corretas. Os faróis são novos, os piscas também, as lanternas também, como vocês podem ver aqui, ó. E está em bom estado de cromos e acabamentos. Seu interior está com os bancos originais em napa, como vocês podem ver aí. Forração na costura eletrônica, volante bumerangue, um radinho de época, não sei se funciona, vamos conferir aqui, ó. Funcionando, ó, legal. Forração interna aí em bom estado. Enfim, um carro honesto com mecânica 1300. O carro se encontra em Belo Horizonte, documentação em dia, já possui a placa preta, está com retrovisor raquete do lado de cá e recebeu também o retrovisor do lado direito, né? Para facilitar aí a manobra, mesmo não sendo um acessório original de fábrica. E como eu dizia, em Belo Horizonte, documentação em dia, livre para transferência, já possui a placa preta e você pode ir rodando para qualquer lugar. Ou, se preferir, a gente despacha para qualquer lugar do Brasil. A bateria completa de fotos é no gustavobrasil.com.br Ou me chame pelo WhatsApp, 319-8836-9733, que eu te atendo e te mando todas as fotos do veículo, inclusive o vídeo do motor funcionando. Qualquer dúvida é só chamar. Está aí para vocês um Fusca 1300 de 1976. Ele recebeu para-brisa degradê, como vocês podem ver, está com a borracha sem frisos, a borracha lisa, inclusive aqui na traseira. Vou mostrar aqui o motor, como vocês podem ver, que já possui o alternador e também a ignição eletrônica, que é algo que ajuda aí no desempenho da centelha do veículo. É isso aí, meus amigos. Qualquer dúvida, é só me chamar. Um abraço e até o próximo anúncio. Gustavobrasil.com.br Valeu!